Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. No vídeo de hoje eu vou trazer perfumes do Boticário e Natura que são semelhantes. Esse vídeo foi sugestão de uma inscrita. Ela deixou no comentário, só que eu procurei o comentário e não achei, gente, pra deixar o nome dela aí. Pra agradecer também pela sugestão. Vou procurar com calma, gente, porque assim, se eu não printar a tela no meio de muitos comentários, de muitos vídeos, eu acabo perdendo. Não printei a tela, mas eu vou procurar o comentário, vou deixar aqui na tela se eu achar. E ela me pediu pra trazer perfumes Natura e Boticário que fossem semelhantes, que fossem parecidos. Eu trouxe alguns, gente, mas assim, não são idênticos, né? Tem suas semelhanças, né? Vão na mesma pegada, mas não são idênticos. Vou começar por esse aqui, que é o Kayak Aventura e o Carpe Die. São perfumes, gente, bem parecidos, bem parecidos mesmo. Maravilhosos. O Kayak Aventura sempre tá aí, né? Na Natura, né? E já o Carpe Die, ele vem ocasionalmente, né? Demora um pouco, nem sempre ele tá no catálogo, né? E quando vem, vai, some rapidinho, né? Às vezes vem em edição limitada e a quantidade também, né? Lá essas coisas, às vezes não consegue nem pegar. O meu tá lacrado, porque foi da outra vez que ele veio. Ainda tem um aqui na pronta entrega. Então, ainda tem o Carpe Die. Já tive, já usei, tá? Conheço a fragrância. E até por isso, eu acho que eu nem tenho necessidade do Carpe Die. Quando ele vem, eu nem pego mais, porque o Kayak Aventura é muito parecido, gente. São perfumes, assim, bem... É, bem frescos, né? Tem um toque, assim, esse floral fundo também, mas é um perfume fresco, assim, pro verão, maravilhoso, assim. Aquele perfume que te deixa cheirosa o tempo todo, mas ao mesmo tempo é aquele fresco que é marcante, né? E ambos são bem semelhantes ao Tom Miguel, né? Eu acredito que foram inspirados no Tom Miguel. Então, são bem parecidos, vocês gostam do Tom Miguel, tem aqui, ó, a opção do Carpe Die e do Carpe Die e do Kayak Aventura. Na minha opinião, são perfumes, assim, né? Com a mesma... Muito semelhantes, muito mesmo. Bastante semelhança esses dois. Outro também que eu acho, assim, bem semelhantes. São esses aqui, ó. O Biografia Assinatura e o Lili Absolu. Esse meu Lili Absolu é uma canetinha que eu comprei no Boticário, tá bom, promoção. Comprei por R$23,00 junto com o hidratante, né? Deve uma bisnaguinha, assim, hidratante e ele. Preço, assim, maravilhoso, né, gente? Eu peguei, aproveitei a promoção e peguei. São perfumes, como eu disse, gente, semelhantes, não são idênticos. Tem pessoas que acham parecidos, outras não, mas eu acho, na minha opinião, eles são parecidos, sim. Tanto que quando eu tinha os dois e eu desapeguei do Lili Absolu, por achar que eu tenho dois perfumes na mesma pegada, né? Na mesma vibe, assim, não tinha necessidade de ter os dois perfumes semelhantes, assim, com a mesma pegada. Pra mim, não tinha necessidade. Então, é por isso que eu desapeguei do Lili Absolu. Mas aí, comprei a canetinha, tava em promoção, preço maravilhoso, né? Não perdi a oportunidade. Comprei a canetinha, assim, gosto muito dele. São dois perfumes, assim, gente, que me rendem elogios. Sou muito elogiada com eles. Muito bom, assim, é... Eu acho que dos Lili's, o Lili Absolu é o meu preferido, tá? Eu gosto do Lili, mas eu confesso que gosto mais do acetinado do Lili do que do próprio perfume. O Lili, o Loul de Lili também eu gosto, mas, assim, o Lili Absolu, eu acho que é um cheiro mais, sei lá, me conquista mais. Não é tão batido quanto o Lili, né? O Lili é um cheiro muito batido, muito conhecido, muito amado, né? Eu gosto, prefiro realmente o Lili Absolu. Outro que eu acho, assim, que tem semelhança é o Elize Susses. Eu acho ele parecido... Parecido não, gente. Ele tem uma vibe, tem uma pegada, tem uma... Dá uma lembrança, assim, né? Dos... Essencial. Da linha Essencial UD, né? Ele é um... Ele tem UD, mas ele é mais... Ele não tá um carregado, mas ele tem aqui presente o UD. Eu acho ele semelhante tanto com o... Tem semelhança tanto com o UD Vanilla, tanto com o UD Pimenta, assim, né? O UD tradicional, eu acho que ele não tem tanto, assim, que é mais amadeirado, assim. Mas o UD Pimenta e o UD Vanilla, na minha opinião, são mais semelhantes. O UD Vanilla, ele é mais carregado, né? Mais doce do que o Elize Susses. O Elize Susses é mais... É um pouco mais seco do que o de Vanilla. Mas tanto o de Vanilla quanto o de Pimenta, eu acho bem semelhantes a esse aqui. Com certeza eu acho uma semelhança. Com certeza por conta do UD, né? Eu acho que o Boticário foi um pouco nessa vibe da Natura, né? O Essencial UD é um perfume que faz muito sucesso, com certeza. E... O Boticário foi atrás também, né? Mas, assim, realmente, esse Elize aqui não me conquistou. Não gostei. Ali, Essencial UD, confesso que não é a minha preferida, gente, do UD, sei lá. Eu já gostei logo no começo dos UDs, o meu, assim, que eu... Não digo nem que gosto mais, né? Mas, assim, que eu acho o mais gostoso, assim, é o Essencial UD tradicional. Eu acho o melhor dessa linha de UD. Acho o melhor, assim... Mas não é um perfume que eu uso, por exemplo, gente. É um perfume que me enjoa. Ele é maravilhoso, é um perfumão. É, não desmereço. Não acho um perfumão. No começo eu até tive... Mas é aquele perfume que não dá pra usar, principalmente... É... Se você mora em climas... Onde tem clima mais quente, né? Eu acho muito complicado de usar. É... Outro que eu não tenho, mas são bem semelhantes. É o Cris Cachoque e o Egeo Dote, gente. Esses dois são bem parecidos. Na minha opinião, são bem semelhantes mesmo. É... Se o Egeo Dote fosse aquela primeira versão, acho que ficaria assim... O Cris Cachoque chegaria perto, mas não seria tão parecido. Hoje eles vão na mesma vibe. Hoje o Egeo Dote tá bem fraquinho. Então, acho que o Cris Cachoque vai bem nessa, assim... Ficou bem mais próximo, assim... Então, quem gosta do Cris Cachoque, com certeza vai gostar do Egeo Dote. Na minha opinião, são bem... Aquele doce, aquele perfume pra agradar, né? Aquele perfume docinho, aquele perfume, né? Parede de ser semelhantes. Assim como o Cris Cachoque, que eu acho já parecido com o Egeo Choque. Porém, o Cris Cachoque é muito mais dramático, vamos dizer assim, né, gente? É muito mais dramático mesmo. É um perfume mais pesado, mais denso. O Egeo Choque não. O Egeo Choque é mais usável, é mais confortável. Gosto mais. Eu acho mais gostoso, assim. Mais fácil de usar. Minha filha... O Egeo Choque é um perfume que eu sinto em casa todos os dias. Porque minha filha tem. Ela gosta, Ana Tereza. Isso é minha mãe andando aí, viu, gente? Ela gosta. E sempre que eu acabo dela, eu compro outro. Eu já tive vários... Ela já teve vários Egeo Choque. E é um perfume, assim, que volta e meia eu tô sentindo aqui em casa. Que ela usa sempre pra ir pra escola. Então, é um perfume muito bom. Perfume muito maravilhoso. Muito... Eu ia falar muito maravilhoso. É um perfume maravilhoso, assim. Que realmente, né? Agora eu prefiro, como eu falei, eu prefiro o Egeo Choque. Muito mais... O Cris... Ah, drama! O Crisca drama, gente. É um perfume que, assim... Não me conquistou, sinceramente. Não me conquistou. É gostoso, é. Já tive. Mas, assim, é aquele perfume que pra mim não deu, assim. E eu desapeguei. Tive um tempo e desapeguei. Tanto do Crisca drama quanto do... O Egeo Choque. Egeo Choque não, gente. O Crisca drama e o Crisca Choque. Aí, ó, tá com a confusão. Tanto o Crisca drama quanto o Crisca Choque. Foram os perfumes, assim, que eu desapeguei. Porque, assim... O Crisca Choque era aquela mesma vibe do Egeo. Só que eu achava ele muito... Ah, que ele foi muito suavezinho. Aquele docinho, assim. Muito linho, na minha opinião. Já o drama eu achava muito dramático. Muito demais, assim. Sabe? Muito bombástico. E pra mim, realmente... Eu passei. Então... Mas são perfumes bons, né? Pra quem gosta de perfume nessa vibe. Vai gostar muito. Então são esses, gente. Assim, que eu acho mais parecidos, né? Eu acho que o Boticário Natura não tem, assim, tantos perfumes, assim... É... Muito semelhantes, assim... Não... Um ou outro, assim, se assemelha. Mas não são, assim, aquela coisa de... É... Até porque, gente... É... O mercado, né? Tem aquela tendência, né? Que é uma coisa que, né? Vem de lá de fora. E aí, a maioria das perfumarias vai fazendo, né? Seguindo essa tendência, né? Igual moda, né, gente? Tem... É... Aquela tendência de moda, né? Todo mundo vai copiando, assim... Todo mundo vai fazendo algo naquela... Naquele caminho, né? Naquela coisa de... Naquela tendência mesmo, né? Tudo muito parecido. Então, assim, na perfumaria também. Né? Então, assim... Quando tem um perfume que tem sucesso, então vai aquela... A coisa, assim, de vários perfumes, naquela mesma... Chegada, daquela mesma semelhança. E como eu falei, não acho tantos, assim... Um ou outro são parecidos, mas... Existem alguns que são bem semelhantes, tá bom, gente? Então, coloca aí nos comentários se você acha mais algum, assim... Da Natura do Boticário e do Boticário que vocês acham que são parecidos. Tá bom, gente? Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo.